Antes e depois da Renio Creme, produto vegano. Com extratos brasileiros orgânicos, 97% ingredientes origem natural. Resultado depois de passar a rena. Cobriu bastante os cabelos brancos, ficou com umas luzes, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu me achando com meu cabelinho Joãozinho. E essa aqui é a rena que eu usei, tá vendo? Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser comprar também, tá bom? Um beijo! Um beijo! Obrigado.